Fala meus amigos, meu nome é Gustavo Botosso, sou do canal Que Pega Fiotim, sejam bem-vindos ao Instagram Que Pega Fiotim Vou falar hoje para vocês da carretilhinha Ventura 5, a VT5 A carretilha melhor custo-benefício de carretilha de entrada da Marinha Esporte, beleza? Para você que está começando aqui agora na pesca, o que é uma carretilha de entrada? É uma carretilha um pouco mais em conta, que vai atender as exigências de pescadores iniciantes Para fazer uma pesca leve, pescaria de batelão, pelsup, acu, pesqueiros de médio porte, certo? Então vamos lá rapaziada, fazer um reviewzinho rápido para vocês Essa carretilhinha é da maravilhosa Marinha Esporte Uma das maiores fabricantes e importadores de produtos de pesca do mundo, certo? Ela tem carretil e alumínio, Kinobe, estrela de fricção, que é o freio ponto a ponto Ela tem regulagem de freio magnético com regulagem externa Ela tem capacidade de linha 0,30, 130 metros de linha Ou seja, você põe uma 0,35, uma 0,37, vai caber 100 metros de linha aí tranquilamente Para você pescar A cada volta, ela tem um IPT de 76 centímetros O que é isso esse IPT? A cada volta completa aqui na manivela Ela vai recolher 76 centímetros de linha, beleza? Ela tem uma relação 7,0 para 1 Você vai olhar lá na caixa Olha, o que é essa relação 7,0 para 1 A cada uma volta completa na manivela aqui, ó Você vai pegar, dá uma volta completa aqui Ela vai dar 7 voltas aqui dentro Beleza? Tem um freio máximo de 4 quilos Só que se você tiver com uma vara boa Uma linha boa, tiver experiência Você tira peixe de até 10 quilos Garanto para vocês Podem perguntar para qualquer pescador experiente aí, beleza? É uma carretilha muito em conta Você encontra nas rifas aí Loucura do Fiatinho Participe O meu telefone de contato está aí O link também está na Bill Para você participar das rifas, nas nossas rifas Então é isso aqui, meus amigos Capacidade de linha Drag A estrela de fricção ponto a ponto Carretel de alumínio Para abrir, ó, é muito simples Você vai apertar aqui esse M, ó E vai pôr para baixo assim um pouquinho Certo? Tirou o carretel Certo? Para limpeza Fazer um possível desencabelamento de linha aí Então está aqui, ó Para fechar, põe para baixo Escutou o cliquinho, ó Beleza? Regulagem Então é uma carretilha de entrada aí Muito top Carretilha VT5 da Marinha Esporte Beleza, meus amigos? Estamos juntos Fiquem todos com Deus E é que pega a Fiatinho Grande abraço para o meu amigo Anderson da Casa das Iscas E a Angélica Um abraço para o meu amigo Marcelo da Loja de Pesca Pesca Aventura Dito Cara bacana pra caramba Para toda a galera do Anzal de Prata Edição Zero Rio Preto Para o Juninho Para o Renato Para o Reginaldo Para o Gui Para o Seu Zé Para o Alexandre Estamos juntos, meus amigos Fiquem todos com Deus Meu nome é Gustavo Botos Sou nascido e criado na beirada do Rio Grande Em Guaraci Tamo junto Tchau Tchau Tchau